Eu confesso a vocês que eu estava na academia, aí eu vi a notícia, em seguida vocês me ligaram e aí na correria eu vim aqui para a minha casa para a gente conversar e é muito triste, né? É uma... Desculpa. Amanhã que vai marcar todos nós, porque a Glória era uma pessoa muito importante, muito representativa, muito autêntica, muito afirmativa. A Glória nunca deixou que pisassem nos calos dela, não, de jeito nenhum. A Glória falava o que pensava, a Glória defendia suas posições em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa. E a Glória, como jornalista, foi sempre um exemplo para todos nós. Então, é muito triste perder a Glória e eu acho que para nós vai ficar uma lembrança muito boa de alguém que foi referência e de alguém que ensinou para todos nós tanta coisa, tanta coisa. A Glória fazia cada coisa, eu via a Glória se metendo em cada roubada, eu falava assim, eu não entro num negócio desse nunca, mas a Glória entrava. A Glória entrava nos lugares onde poucas pessoas entravam, ela tinha a coragem de poucos, ela tinha a autenticidade que era absolutamente dela. Para mim é essa a imagem que vai ficar da Glória. Me emocionei aqui com você, Tramontina, você teve a honra de conviver tão de perto com ela, né? Você como apresentador também da TV e você falando que ela era uma referência para você também, né? Você entrou na TV Globo mais ou menos no mesmo período dela, foi depois que você entrou, né? Como foi esse teu contato com ela? Você chegou a trabalhar com ela em alguma reportagem específica, em algum projeto específico? Não, não. Não trabalhei com ela desta forma, não. Eu a conhecia, convivia com ela, camaringue, na apresentação, ia para o Rio de Janeiro apresentar telejornais ou participar de trabalhos lá, encontrava com a Glória, conversava com os camarins, a gente ficava trocando figurinhas, jogando conversa fora, e acompanhava de perto, como colega e como jornalista profissional, acompanhava de perto o trabalho dela. A última lembrança que eu tenho da Glória, nós nos encontramos num hotel na Bahia, um pouco antes da pandemia, passamos o ano novo, eu estava com uma família e ela estava com as meninas, e foi muito legal. A gente dançou, bebeu junto, conversamos. Essa é a lembrança que vai ficar dela, para mim. O último momento dela, usando um vestido estampado, com cores vivas, como era uma característica da Glória, de aproveitar a vida, de curtir a vida e de ser feliz do jeito dela. Ah, é legal você lembrar disso. Nossa, que honra você participou aí de um Réveillon antes da pandemia com ela. As meninas ainda estavam menores, agora já estão adolescentes. E esse também foi um período forte, porque a Glória Maria, todo mundo dizia, ela era muito ocarrólica, ela adorava o trabalho, o trabalho era muito forte. E aí até que ela resolveu ser mãe, ela resolveu ser mãe, adotou as duas meninas. Isso trouxe uma transformação na vida dela pessoal, óbvia, mas também trouxe profissional, né, Tramontina? Porque a gente falava, nossa, quando a gente achava que não ia vir mais, né, ela já fez tudo, Glória Maria. A maternidade também trouxe um olhar para ela, uma pausa necessária às vezes ali, de tanto trabalho, mas um olhar diferente como mãe, né, mãe de duas meninas, né? É. A Glória assumiu um papel completamente diferente depois que ela teve as meninas, né? E ela passou a ser muito dedicada. As meninas eram a razão da vida da Glória, né? E aí ela, você me perguntou um pouquinho antes, nós entramos mais ou menos na mesma época. Eu não sei exatamente o ano que a Glória começou, mas ela não começou exatamente como repórter na Globo, né? E eu iniciei em 78. Eu estava vendo aqui, outra montinha, ela começou como rádio escuta em 1970. Então, um pouquinho antes de mim, né? Oito anos, né? Você sabe que com a Glória, essas questões de datas não eram muito certas, né? A Glória tinha um costume de não falar a idade dela. Uma vez, um camarim, ela se preparava para fazer uma gravação do Fantástico, eu fui apresentar o Jornal Nacional, aí perguntei para ela, Glória, quantos anos de Globo você tem? Aí fez-se um silêncio no camarim, os maquiadores que estavam ali, todos que conheciam a Glória muito mais do que eu, muito melhor do que eu, fizeram o silêncio e ela brincou comigo. Falei, outra montinha, eu não sei, eu não sei. Meus documentos foram queimados, eu não tenho mais documentos, eu não conheço datas. Então, está tudo bem, está tudo bem. Essa era a Glória, essa era a Glória. do jeito dela, do jeito dela, a maneira dela. E ela fez tantas reportagens importantes, ela acompanhou, e ela esteve no centro dos grandes acontecimentos mundiais na história recente, e desenhou uma carreira que fica não só como exemplo para todos nós jornalistas, mas para as mulheres, principalmente, ela abriu caminhos, ela foi afirmativa pela atitude, pela firmeza, pela clareza, pela competência, pela credibilidade, pela afirmação da cor, pela afirmação da raça. Eu acho que ficam só exemplos legais e lembranças muito bacanas da Glória.